Música Música E o seu adversário do córrego azul, representando a academia, CD dos Crianos, José! Música Música Amadoras, a previsão são três rounds de dois minutos. O árbitro deste combate será André Pedro. Amadoras, a previsão são três rounds de dois minutos. Amadoras, a previsão são três rounds de dois minutos. Amadoras, a previsão são três rounds de dois minutos. Amadoras, a previsão são três rounds de dois minutos. Amadoras, a previsão são três rounds de dois minutos. Amadoras, a previsão são três rounds de dois minutos. Amadoras, a previsão são três rounds de dois minutos. Amadoras, a previsão são três rounds de dois minutos. Amadoras, a previsão são três rounds de dois minutos. Amadoras, a previsão são três rounds de dois minutos. Amadoras, a previsão são três rounds de dois minutos. Amadoras, a previsão são três rounds de dois minutos. Amadoras, a previsão são três rounds de dois minutos. Aplausos 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 Amém. 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 Esse é meu último round. Lubei. Amém. 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 Aplausos 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!